Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CS Bonet liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar, mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100%. 100%. Bora pro vídeo, pessoal. Deposita aí com 100 amigos antes que acabe. E se for menos de 100 dólares, código pombo aí, cara. Lembrando que todo vídeo tem 3 gift cards escondido pra vocês aí, cara. Escondido, olha, ele aparece no meio da tela. As 3 primeiras pessoas que pegaram e acertar a interrogação, vim aqui, G2A Promo, pode colocar aqui o pombo e aqui o cartão. Ganha 1,4 dólar. Todo vídeo tem 3 novos gift cards pra vocês. É isso, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Tô mais um dia no CSGonet. Tô com 800, 922 dólar. E, pessoal, hoje eu vim aqui pra fazer uma loucura. Aprimoramento de 10%. Vou fazer 10 aprimoramentos de 90 dólar pra ver se dá bom, cara. Então, bora lá que eu vejo como que tá o aprimoramento. Todos os aprimoramentos eu vou trabalhar nos 30% ali, beleza? Bora, então. Então, eu vou escolher várias skins de 200. E vou trabalhar aqui com a porcentagem máxima que vai dar 33%. Aí você é mais ou menos 10 de 98. Bora lá, então. Tentando primeiro ganhar uma case high de 200 dólar. Vamos ver se a gente consegue sair no profit hoje aí, né? No prejuízo é foda. No profit, mas já começamos no prejuízo. A casinha não deu bom. Vamos tirar ela e vamos escolher outra. Luvinha. Luvinha bem bonita. Vou colocar aqui 97 dólar. Opa, veio. Hum, veio. Tô pra caramba. Cara, eu não tenho sorte no upgrade. Tem muita escrita que tem muita sorte. Eu não sou uma dessas pessoas. Cara, vamos pra Tiger Tooth. Bora lá. Vamos ver aí. Não tenho muita sorte no upgrade. Mas, ó, veio. Beleza. Humilde. Paga duas. Tá bom. Beleza. Vamos pra próxima. Eu não quero vender. Tá. Vamos tentar essa luvinha de novo aqui. Bora lá. 97. E veio. Veio. O odd de luvinha aí, ó. Um kitzinho já bem top. Cara, vamos tentar agora essa M4 aqui. É bonita pra caramba. Vamos pra essa M4 aqui. 90 dólar. Veio. Beleza. Quase beitou, mas veio. Tá bom. Ó, por enquanto. Tá ótimo, tá? Vamos aqui agora pra uma Asimov, cara. Isso daqui é lindo. Eu gosto muito de Asimov. É a preferida. Vamos ver. Não vê. Vamos ver. Vou tentar mais uma, vai. Vou tentar mais uma da Asimov. Bora lá. Espera que não seja ela que vai ficar me ripando. Ah, a Asimov beitando, cara. Mais uma da Asimov, cara. Mais uma. Olha, achei que ela ia pipar, gente. Tá bom. Cara, mais uma. Temos Alp. Falta M4. M4 aqui. Uma M4zinha branca, bem bonita. Vamos ver. Vem pra nós. Vem pra nós. Esse não veio. Hum, beitou. Vamos tentar a última. Vamos tentar uma M4zinha. Uma AKzinha aqui, vai. 81 dólar. Deu 29 e parou. É, não dava. Cara. Começamos. Ó, tá. Começamos com 900. Pegamos 700. Com bônus. Com bônus não seria prejuízo, tá? Não seria prejuízo. Lembrando, se depostar aqui com 100 amigos, você ganha 100% acima de 100 dólar. E com o pombo, você ganha 40%. Então, a gente depositaria ali 450 para ter 900. Então, tudo acima de 450 era Profit. Fora o brinde, ainda que você ia ganhar uma faca depositando 400 dólar. Então, cara. Tá. Show de bola. Show de bola. Profit, cara. Com esse 100% é muito difícil de você sair do prejuízo, tá? Muito difícil mesmo. Cara, e vamos fazer um contratão para finalizar aqui? Na loucura, vai? Contratão. Se der ruim, eu taco tudo no upgrade. Se der bom, eu fico. Se der ruim, eu taco tudo no upgrade. 750 dólar. Vamos ver aqui. Uma luva de 2 mil dólar. Meu Deus, velho. Que cagada, velho. É o segundo contrato que eu faço essa semana que dá bom. Pessoal, o contrato é muito. É tipo, é 10, 5% que dá bom no contrato, cara. Nossa, velho. Que cagada, velho. Estamos finalizando o vídeo com uma luva de 2 mil dólar. É isso, cara. É isso. Tivemos sorte hoje. Tivemos sorte hoje. Contrato, upgrade. Ajudou. Código ex. Sem amigo. É isso então. Valeu. Falou. Fui. Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSBONET liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar. Mínimo de 100 dólar, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100%. 100%. Bora pro vídeo, pessoal. Deposita aí com 100 amigos antes que acabe. E se for menos de 100 dólar, código pombo aí, cara. Lembrando que todo vídeo tem 3 gift card escondido pra vocês aí, cara. Escondido. Olha, aparece no meio da tela. As 3 pelas pessoas que pegarem e acertarem a interrogação. Vem aqui. Dia 2, a promo pode colocar aqui o pombo e aqui o cartão. Ganha 1,4 dólar. Todo vídeo tem 3 novos gift cards pra vocês. É isso. Bora pro vídeo. Música 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 Música